Música Camila, eu sou de paixão, Camila de Musa Rainha, como é que foi essa surpresa? Oi menina, dormi Musa, acordei Rainha, você viu? E a sua fantasia, o que vem representando? Eu sou Iemanjá. Cadê, falando nisso, cadê meu negócio? Da mão. É, eu venho representando Iemanjá, sereias, de tudo isso. Obrigada, ótimo desfile para você, Camila. Obrigada. Sobe paixão no Carnaval 2017. Música